É o seguinte, estamos aqui com mais um vídeo de Dragoblox e Sagas, então se você gosta de Dragoblox e Sagas, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho e também não esquece de comentar aí embaixo, hashtag nuvem voadora, tá bom? Não esquece de me seguir lá no Instagram, que é muito importante, estamos chegando a mil seguidores, então vai lá e me segue, tá bom? É o seguinte, hoje o Zexão fez ali a nossa casa, né? Olha que bom! O Zex fez a casa, é isso que eu tô ouvindo? É, o Zex mesmo, você fica aí que fez a casa. Ainda bem que você tá certo. Mas é que é o seguinte, meu querido, você vai fazer o tour da casa? Você quer que eu te faça um tour? Eu quero que você faça um tour da casa. Então, são R$19,90, mas você pode passar lá no cartão em 12 vezes sem jogo. Mas a casa é minha. R$19,90, pronto. Não precisa dar o troco, tranquilo. Sério? Nossa, obrigado. Tá, vem cá. Um pouquinho aqui, ó. Você quer carne? Não, eu tenho carne de laçada aqui que eu peguei. Ai, tá fodendo, hein? Tá fodendo, tá bolendo. Aqui é uma simples casa japonesa, né? Eu tentei que criar no estilo do Japão pra ficar bem bonito e temático. Então, vamos entrando aqui, ó. Aqui, ó. Nesse canto tem um nada aqui e ali tem outro nada. Aqui em cima tem vários nada. Mas cadê? Onde é que a gente vai fazer os quartos? Os quartos? Então, ali tem nada ali e dá pra colocar muita cama ali. Ah, você colocou três lugarzinhos aqui pra colocar as camas. Isso daqui é um segredo, isso daqui é um segredo. Ah, isso aqui, isso aqui eu sei o que é já. Isso aqui é o cantinho dos inscritos. Então, gente, se você não mandou seu desenho ainda, não esquece e manda lá no meu Instagram, no meu Twitter ou então no meu Discord que tá tudo aí, tá bom? Então, o que foi, Zé, que você tá falando aí, meu querido? Ah, então é pra mandar... Se eu quiser participar, eu mando um desenho no Discord? Você manda o desenho no meu Discord ou então você posta a foto no Instagram e me marca ou então você manda lá no Twitter mesmo que aí eu vou estar vendo tudo, tá bom? Ah, mas, Jôni, qual é o seu Twitter? Meu Twitter tá aparecendo aí na tela agora junto com o meu Instagram. O meu Discord eu sempre deixo fixado nos comentários, né? Então, gente, é o seguinte. Já mostramos aqui a casa, né? Porque eu prometi no último episódio que aqui seria a nossa casa, né? Nesse laguinho. Então, vamos fazer a mudança, né, galera? Vamos pegar aqui nossa cama, né, tudo mais. Ah, é verdade. Pegar também aqui a crafting table que a gente deixou aqui e tudo mais. Cadê a fornalha? Vocês tiraram a fornalha dali? Ô, Jôni. Tiraram. Ô, Jôni, você lembra no último episódio que eu liberei um tanto de transformação? Não, você não liberou. Você já tinha, né? É, é. Aí que tá. Quando eu me transformo, Jôni, a minha força diminui. Não, é porque você já tava na sua forma mais forte. Essa daí é a primeira forma do Frieza. Aí é que você vai virar. É a segunda forma. Essa aí agora é a terceira forma do Frieza. E aí, a que você vai virar agora é a quarta. Se eu não me engano, a quinta forma é a forma base. E aí, você tem a transformação do Golden Frieza, entendeu? Que ele fica desse tamanhinho aí. Desse tamanho que é você, né? Mais dourado, entendeu? Já sabia, já sabia. Relaxa, já sabia. Vem eu pegar a sua cama aqui, que ninguém é obrigado a carregar ela pra você, tá bom? Oxê! Empregado é pra quê? Você vai dormir aqui fora. Pelo amor de Deus. Vai dormir aqui fora. Zex, pega outro baú ali. Vamos organizar a nossa casa, né, meu querido? Porque a casa tem que estar bonita, né? Porque ninguém merece ter uma casa feia. Gente, eu não sei se vai ficar não, hein? Onde eu vou colocar os... Zex, o que você tá fazendo, Zex? Beleza, Zex. Uma delíche pra todo mundo dormir aqui. Mas você sabe que vai bugar na hora que a gente acordar, né? Você sabe quando a gente dorme, a gente dorme aqui, né? A gente parece deitado aqui, né? Johnny, espera ficar de noite que eu vou te mostrar como é que fica isso aqui. É muito estranho. Olha, até que não ficou tão ruim. Até que não ficou tão ruim, Zex. A cama é deitada, Johnny. Eu vou deitar e vou ficar na vertical assim, ó, deitado. Eu sei, eu sei. Eu vi que buga, velho. Tá, deixa eu pegar aqui o outro baú, né? Que o Zex nem isso serve pra pegar, né? Ah, tranquilo. Eu fiz a casa toda. Você ainda quer me fazer de escravo? Beleza. Não reclama. Só faz. Você sei, Alex. Eu disse isso? Eu não disse nada disso, galera. Vocês ouviram isso? Você ouviu isso, Alexei? Eu ouvi. Ai, filho da mãe, velho. Tá. Cadê? Ah, aqui tem pedra, tá? Eu vou fazer umas fornalhas aqui pra gente. Porque as fornalhas que tinha aqui sumiram, né? Não sei o que vocês fizeram com as fornalhas, né? Mas tudo bem. Eu não sei de nada. Ó, é o seguinte, Johnny. Toma aqui, ó. Isso aqui pra você. Isso aqui pra você. Isso aqui pra você. Isso aqui pra você. E isso aqui pra você conseguir um TPzinho, ó. E isso aqui pra você também, pra você. Caso você queira juntar, eu conseguir. Você sabe esse cara de lixo? Coloca ali, né, burro? Nossa, você tá achando que eu tenho cara de lixo, velho. Não é possível, mano. Meu Deus, mano. Cara de pau esse Alexei, mano. Não é possível. Tá, gente. É o seguinte. Nossa. Alguém consegue... Alguém marca esse palpão. Não. O que? Como é que eu vou fazer isso? Eu não coloquei o mod do minimap. Não tem minimap, Johnny. Eu vou ter que adicionar no próximo episódio. Mas, gente, é o seguinte. Alguém marca a coordenada aqui da casa pra gente... Não, o segredo é construir uma torre de madeira aqui pra ficar bonito no mato. É verdade. Constrói aí, constrói. Mais alto, mais alto, Zex. Mais alto. Isso, mais. Pra marcar a nossa... Coloca uma tocha aí em casa e a gente volte e a gente esteja de noite. Nossa, seria da hora fazer de glowstone, hein. É, glowstone eu usei tudo. Beleza, eu acho que se a gente não conseguir ver isso aqui, eu não sei o que a gente vai conseguir ver, não, né. Mas, ó, é o seguinte. Se eu não me engano, o lugar da... Como é que eu posso dizer? Ah, do... Do mestre. Da torre lá, da torre do Karim, né. Ou então, do Emadaio, é assim que fala? Isso, eu aprendi. Eu sabia já, Alex. O Alex, você acha que não é uma... Não, só que você falou errado. Você falou errado no episódio passado. Não, eu falei Karim, não. Não, você falou outro? Não, é Karim que eu falei besta. Você falou o Dendê que vem depois dele. Dendê é onde invadir. Ah, é, o Dendê é depois do Karim, né. Ah, é verdade, nossa, véi. É, sério, é sério. Ah, cala a boca, eu não me julgo e faz muito tempo que eu não assisto o Dragon Ball. O último Dragon Ball que eu assisto foi o Dragon Ball Super, véi. E lá eles nem focam muito nisso. Tá, mas tudo bem, se eu não me engano, a torre, ela fica pra cá, galera. Que eu tinha visto aqui no último... É pra cá? Pera aí, a gente nasceu por aqui, não foi? Foi, a gente nasceu. Ali, 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 ó, já tô vendo, já tô vendo. É aqui na frente, galera, é aqui na frente. Ferrou. Tem uma coisa, galera. Por quê? Por que ferrou? Cheguei! Eu acho que eu não vou conseguir pegar a... Você não tem TP. A nuvem voadora. Não, nem é por causa disso. É porque eu sou do mal. Você é do mal. Ih, eu também. Eu consigo! Ah, não, eu sou neutral. Eu posso pegar ainda. Não, não, eu acho que a gente consegue a nuvem negra, né. Eu não sei se é isso. Onde eles estão? A gente tá aqui na torre já, meu filho. Você enrolou aí. Gostei, não. Fixe! Ah, achei nossa jornalha. Nossa jornalha tava aqui. Ah, tava aí? Tá, a gente tá aqui na torre. É só você subir, ô... Tá, tô subindo já. Ô, Zex. Tá, tô aqui em cima já. Ô, Tio, a gente... Ah, não, deixa quieto, deixa quieto. Vamos deixar isso pra outro dia. Ah, eu tô com foda. Nossa, uma coisa que eu acho da hora é que eu assisti Dragon Ball ontem com a minha namorada. Eu não assisti em um episódio porque eu não tenho a namorada. Eu tenho. Ah, nossa, que triste, mano. Invisível. Pensa que você vai pegar a nuvem voadora. Eu pego a negra. Eu peguei. Vem aqui, Zex. Você pega a sua também pra gente testar as nuvem voadora? Tá, beleza. Tô subindo. Aqui, Johnny. Dá uso agora. Vamos esperar o Zex, porque senão vai ser mancado com o amiguinho, entendeu? Verdade. Tudo bem, tudo bem. Meu Deus do céu, Zex. Você é lento pra caramba. Aperta R. Ah! Não, Zex. Isso assim não, Zex. Você gruda na torre. Meu Deus, que burro. Eu sabia. Eu tava testando vocês. Aham, sei, sim. Sabe, sim. Ele é muito burro. Ele tá fazendo torre. Cadê ele? Cadê ele? Ainda não. Vem, vem, Zex. Ah, eu caí. Você que cê ia pegar aqui, ó. Eu tô acostumado com a KG. Isso não vai precisar. Você pega aqui, ó. Pega aqui no carinho. É, beleza. É, gente. Ah, tá. Beleza. Eu tenho um agulhão doce. Dá pra comer? Não, burro. Isso aí é... Olha, ele é dourado. Quer trocar? Não? Dá pra mim. Deixa eu ver. Dropa aí pra mim. É, tá, 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 tá. Não, dropa a nuvem, né, besta. Ah, a nuvem, né. Eu quero ver se eu consigo usar ela. Vai. Toma. Vai, Zex. Vai, Zex. Tem um Uber me esperando aqui embaixo, Zex. Vambora. Vambora. Ó, da sua, da sua. Eu também quero. Roubei, roubei. Ó, gente. Meu Uber tá me esperando aqui. Vamos logo. Que Uber? Deixa eu ver. Aqui, ó. Meu Uber aqui, ó. Ah. Eu acho que eu não consigo subir, Zex. Mesmo você me deu... Aí, eu não consigo subir, ó. Tá vendo? Peguei, peguei. Roubei a dele, roubei a dele. Olha só aqui, besta. Olha só aqui, Zex. Ah, obrigado. Não dá pra gente subir. Uma troca justa. Eu não consigo, vai. Eu não consigo usar aqui a minha. Nossa, galera. É a bola minha. Dirigiram meu carro. Zex, zex. Deixa eu pegar a minha aqui. Ó, beleza. Ó, vou entrar aqui no F5. Como é que eu usar ela? Deixa no chão. Meu Deus, gente. Olha que da hora, meu Deus. Como é que eu faço pra ela ficar... Não, não deixa no chão, Alexi. Como é que eu faço pra ela ficar rápida? Sei não. Ela tá muito lenta. Eu não gostei não, velho. É normal dela sim, viu, Johnny. Não tem como acelerar isso aqui, não. É sério? É, Johnny. Eu juro que dá pra ela ficar mais rápida. Ó, como que eu sou pulando? É só você apertar espaço, burro. Meu Deus, velho. Zex é muito burro, velho. Johnny, x1. Mas, velho, ela é bem útil pra gente conseguir subir lá no topo, né? Porque... Ah, é desse jeito que a gente tá aqui. Não vai dar, não. Sem voar, a gente não consegue subir lá em cima, não, gente. Uhul. Johnny, x1. X1. X1? Cadê você? Aqui, sim, ó. Vamos lá apostar a corrida. Ó, é o seguinte. Quem chegar lá na nossa casa o primeiro ganha, beleza? Vamos lá? Pra casa no seu dia. É, eu sei pra... Eu sei pra... Ainda bem. Alex, eu acho que é pro outro lado. Vai pro oeste. Tchau, galera. Tchau. Nossa, Johnny. Seu cadastro tá desamarrado. Como assim meu cadastro tá desamarrado? Ah, como que é verdade? Não tem como aumentar a velocidade. Tchau, galera. É só você apertar R, galera. Aperta R. Vocês ficam mais rápido. Fica, não. Fica a mesma coisa. Fica sim, fica sim. Eu tô chegando aqui na... Cheguei, ganhei. Obviamente, né? Porque eu sou melhor. Cheguei segundo. Eu. Já cheguei aqui, ó. Tá, beleza. Quem chegou em segundo e quem chegou em último, né? Aqui, ó. Eu cheguei. Já caiu. Fos X, fos X. Eu aqui em cima aqui, ó. Fos X. Tá, mas eu desci primeiro. Tá, eu vou deixar minha nuvem estacionada aqui, né? Olha aquele... Vou deixar minha nuvem estacionada aqui, galera. Olha esse sol ali, ó. Ali em cima, Johnny. Olha o sol. Está mais perto que a... Da gente, galera. São os especiais. O sol foi dropado. Meu Deus, é o Eclipse. Ela não fica muito tempo no chão, não. Galera, alguém filme a nuvem voadora. Que burra. Ele perdeu a nuvem voadora dele, velho. Ele perdeu a nuvem. Mas, gente, é o seguinte. Esse vídeo de Dragon Blocks. Vocês sabem. Isso vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like. É isso. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Que é muito importante, tá bom? Comenta aí. Não esquece de comentar nuvem voadora. Que é muito importante, tá bom? Eu vou ficar por aqui. Um beijo. Um abraço. Tchau.